Tanto sequência, os mercenários do Grupo Wagner avançam pelo território russo e estão em uma cidade a cerca de 500 quilômetros de Moscou. Ontem à noite, o grupo que travou uma briga com o governo russo disse ter tomado a cidade de Rostov-on-Don, no sul do país, a mais de mil quilômetros de Moscou. O líder disse que o objetivo final é a capital. Hoje pela manhã, um comboio de mercenários foi visto na cidade de Voronezh, que fica a 500 quilômetros de Moscou. Em Moscou, prédios do governo russo tiveram a segurança reforçada após as ameaças. A sede da presidência, o Kremlin, foi isolada. Em Moscou, as tropas foram posicionadas ao redor do prédio. Outros locais também receberam maior proteção, a exemplo da Duma, o parlamento russo. E na cidade de Voronezh, que falávamos agora há pouco, um incêndio atingiu um galpão. As imagens mostram a explosão após a passagem de um helicóptero russo. Mais de 100 bombeiros e 30 unidades de resgate estão empenhados na ocorrência. O grupo Wagner diz que tomou a cidade de Voronezh. A gente lembra que hoje o líder do grupo, Yevgen Prigozim, antes um aliado do Kremlin e muito próximo de Putin, diz que tomou a cidade de Rostov-On-Don, no sul da Rússia, e afirmou que o destino final será Moscou. Ele acusou o ministro da Defesa, da Rússia, de conduzir de forma desastrosa a guerra na Ucrânia e ameaçou atacar o território russo. Ele ainda disse que o governo matou os seus combatentes após invadir um acampamento. O chefe do grupo Wagner, que mobiliza mercenários na guerra da Ucrânia, ameaça atacar o território russo. Hoje, Yevgen Prigozim, antes um aliado do Kremlin e muito próximo do Putin, explicou que tomou a cidade de Rostov-On-Don, no sul da Rússia, e disse que o destino final desse grupo de mercenários, com cerca de 25 mil homens, é a cidade de Moscou, a capital. O líder do grupo acusou o ministro da Defesa de conduzir toda a guerra na Ucrânia, o conflito na Ucrânia, de uma forma desastrosa, e ameaçou atacar o território da Rússia. O presidente Vladimir Putin veio a público num discurso de emergência nacional que foi transmitido pela TV. O Putin disse que o motim armado era uma traição e que qualquer pessoa que pegasse em armas contra os militares russos seria punida. A gente lembra que o chefe do grupo Wagner acusou o governo de matar os seus combatentes após a invasão de um acampamento. A CNN não pôde confirmar essa versão. O governo russo nega ter atacado o grupo. E prédios do governo da Rússia tiveram a segurança reforçada após essas ameaças. A gente, inclusive, acompanha aí imagens do Kremlin. Toda a região, todo o entorno foi isolado e tropas foram posicionadas ao redor do prédio para garantir maior segurança. A Duma, que é o parlamento russo, equivalente ao nosso congresso aqui no Brasil, também teve a segurança reforçada. Uma entrevista mais cedo aqui ao Live CNN, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Gunter Hudzic, e ele nos explicou que esse embate com o grupo Wagner de mercenários pode levar a uma guerra civil na Rússia. Pode chegar a isso na Rússia num cenário pior possível, não levar a uma guerra civil, porque você está tendo um levante contra o governo. No fundo é isso. Por mais que Priguzin diga que ele está indo contra a liderança militar, mas ir contra a liderança militar hoje é ir contra Putin. Na realidade, ele está fazendo aquilo que o Putin sempre dizia, não deixe uma ratazana sem saída, porque ela vai te atacar. E pelo que a gente vem vendo, principalmente pelos vídeos que o Priguzin divulgou nos últimos dias, semanas, ele estava sendo escanteado e não ia sobrar muita alternativa para ele, a não ser se subordinar a todos os inimigos que ele criou nesse processo. Então, ele não tem mais nada a perder, ele está atacando e, realmente, essa situação que, principalmente, ele está agora controlando toda a região de Rostov, primeiro, é por onde a maior parte de toda a munição, combustível, tudo que vai para a frente de batalha russa na Ucrânia, passa. Então, se está continuando a passar ou não, a gente não sabe. Segundo, fico imaginando o que os oficiais russos, na frente de batalha lá na Ucrânia, começam a pensar disso tudo. Vou continuar lutando? Quem vai continuar controlando? E, pior ainda, os soldados que foram conscritos, aqueles que foram chamados para lutar nessa última leva que o Putin convocou há meses atrás, que são os civis que foram, literalmente, obrigados a lutar. Como é que fica a moral de soldados oficiais? Então, são muitas questões que, como esse processo está começando agora, faz algumas horas, a gente ainda não tem respostas para isso.